E aí, pessoal? Estamos nós aqui com mais uma aventura. Bem mal por aí. Hoje nós estamos no Boliche. Vem com a gente. Vai ser bem legal. Vou dar uma mostrada aqui. A gente vai mostrar preço, como é. A Bel até já viu um cupom agora. Quanto é, Bel? Se você vir aqui no... Com o Groupon, 4 pessoas, 2 horas, 60 dólares. Ou seja, 15 dólares por pessoa. Muito bom. Com os tênis, tudo incluso. Vale 60 dólares, 2 horas, 4 pessoas. Top. Aqui na área de Fresno é esse. A gente já foi na área de Clóvis. Essas áreas de Boliche, eles têm... Deixa eu ver o que eles têm aqui. Se é tudo igual, se não é... Eles têm os joguinhos. A Manu disse que já estava aqui. Tem essas coisinhas aqui pra... Ganhar dinheiro. Tem uns play. Uns de basquete. Isso é super comum aqui no Boliche. Tem ali também. Tudo isso é uma área de... A parte do Boliche que você paga. Ela disse que chegaram. Falou com a tua mãe. É, já devem estar lá. Aí nossos amigos estão aqui. A gente vai pegar essa linha pra poder pegar os sapatos. Tem que ter os sapatos pra jogar. Animado com o Boliche? Que ótimo. Adoro Boliche. Aqui tem um bar. Aqui tem um bar. Tão legal. Aqui tem alguns eventos. Aqui tem alguns eventos. Aqui tem alguns vôlei. Alguns eventos que vai ter aqui. 3,40 anos para escrever. Olha aqui o vôlei A gente pega os tênis para jogar Está todo mundo aqui Olha que legal esse espaço pessoal Muito massa Seria que vocês vão escutar por causa da música Estava aqui esperando a gente Eu não sei nem falar Eu não sei nem falar Clowns Tchau 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 É muito bom isso aqui Vocês estão chegando aqui no nosso canal Ative o sininho Let's go well Agora mãozinha vai chegar Biquem herbal For real? Sim Bom trabalho! Oh, Deus! Mais uma vez! Oh, meu Deus! A gente se vê lá! Nossa! Eu estou te vendo! É isso aí! Você está a falar de um país onde está? É isso aí! É isso aí! Boa, Belcinha! Boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa! Tá aqui, Bel! Nem bebeu, mãe, tu já perdeu teu copo. Tu já perdeu o copo de a minha. Tchau! Vamos lá! Batatinha! Uh! Tá boa, hein? Muchacho, tu é flamenguista ou tu é foigo? Não, não! É que eu jogo pelo time que me deu o contrato. Tá certo, é isso aí, ó! Pagando bem que mal tem, né? Não, eu jogo pelo contrato. Não, não, não! Mas pelo Corinthians! Joga! Ah, ai, ah, ai! O outro aqui só para o contrato. Eu tô na letra, hein? E a humilhação fica como? Lá nos pés. Poxa, tá montado, viu? Mas pelo contrato, não! Tchau! 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 Não! Ele está com o oco! Ele está com o tomei! Ele não está encharcando não! Ele está com o tomei! Ele está pegando! Ele está pegando a mão! Ele está pegando! Isso aí! A chave deu! Obrigado, Dada! Obrigado, Dada! Uuuuuh! Última roda! Come on, Leanie! Come on! Come on! Good job! Yeah! 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 Good job! Good job! Oh! Jiret! Jiret! Woohoo! Uuuuuuu! Ela manda, vem no bem! Vem no bem, vem no bem! Arrasta, mulher! Arrasta, mulher! Ai não! É só uma, mulher! Stop! Stop! Não! Não! Vai vir na cadeira, sabia? Uuuu! Essa é a mão! Agora sou eu! Uuuuh! 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 Manda beijine! Manda beijine! Panto... Ficou i naa... Vou mostrar aqui a área do boliche Olha que legal pessoal A área do boliche toda jogando Vou pegar água Os meninos agora estão jogando sinuca Vamos lá Vamos lá Eu paro de jogar agora Se ele matar essa lei não para de jogar Não vai nada Não vai não Vai a pé? Vai a pé? Que bom Que bom Que bom Mas isso for a gente Quer dizer que 해서 que eu fiz a mais Porque eu fico nas contolas Não, não é? Não é a pura de nada É porque ninguém chama esse coração que corra de João Uh, 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 uh Lá, lá, lá 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 O que é a barriguinha de Danhinho? O que é a barriguinha de Danhinho? Ai, esse foi tão bonito E você só vai balançar O que é a barriguinha de Danhinho?